Essas porções de maconha foram encontradas com três apenados no presídio de Ivan Mariano Rosendo, conhecido como Panda, aqui em Porto Velho. Durante a visita de amigos e familiares, os agentes penitenciários fizeram a ronda de rotina quando flagraram o João arrebessando da janela do banheiro da cela um embrulho de droga. Do outro lado estava o Márcio tentando puxar a droga. Já Diego servia como olheiro para avisar os detentos caso os agentes penitenciários chegassem. Foi aí que a casa caiu, porque Diego gritou, olha, olha, a polícia chegou. Foi aí que os agentes flagraram a ação criminosa e conseguiu deter os três apenados. Após serem interceptados, foram encaminhados aqui para a central de flagrantes, onde foi confeccionada o boletim de ocorrência como tráfico de entorpecentes. As imagens são de Osinaldo Arancar e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.